Rio Grande do Sul E sem fugir das peleias Eu sou gaúcho e me orgulho E me basta ser assim Pra carregar o Rio Grande Guardado dentro de mim Eu sou gaúcho e me orgulho E me basta ser assim Pra carregar o Rio Grande Guardado dentro de mim A Pampa Meridional Tem por governo respeito Que todo cuera bagual Carrega dentro do peito Pátria de índios gaúchos Dos guerreiros da igualdade Ideais que não se dobram Lanceiros da liberdade Ideais que não se dobram Lanceiros da liberdade Eu sou gaúcho e me orgulho E me basta ser assim Pra carregar o Rio Grande Guardado dentro de mim Eu sou gaúcho